Você pode desmaiar, hein? Aqui e aqui. E assim por dentro. Isso aí, beleza, beleza, hein? Tá vendo? E vai puxando. Então você sente tudo aqui e sempre vem, olhando para lá. Quer que corra? Esse aí é o seu Jacó Narmias. Prepare-se, porque ele tem muitas histórias para contar. Quando eu cheguei para ir para casa, eu não fiz alugamento. Ficou, os pés ficaram duros. Eu peguei um táxi, entrei no táxi e falei, olha, não tenho dinheiro, me leva para casa e eu vou te pagar lá. Não tem problema. Cheguei em casa, eu quero sair do carro, não posso sair. É duro, direto não ficou. Mas eu saía me arrastando, comecei a arrastar até o elevador, cheguei em casa, abri a porta e falei, Marcel, vê se lá embaixo tem o meu autorista de táxi aí para pagar para ele. Mas o que você tem que você está assim, perto da porta? Me ajuda a me levar no sofá, que eu não posso nem andar. Eu estou me arrastando. E vai lá pagar. Uma semana fiquei naquela sofá e não levantei nunca mais uma semana inteira. O seu Jacó tem uma relação interessante com o esporte, matemática. 121 dá mais ou menos 200 passos. 180 passos duplos, que são 360 metros. 100, 400 metros, dá 220 passos duplos. É isso mesmo. O seu Jacó conta os passos e calcula as distâncias enquanto corre. É mais ou menos como se ele tivesse um GPS embutido no cérebro. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, faz quase tudo. Esse aqui eu descobri nas corridas que uma vez eu estava cansado. Numa corrida forte, acho que era San Silvestre. Aí ele fala para mim, sabe o quê? Falta 100 quilômetros, eu vou contar os passos, vamos ver até quanto está faltando para chegar. E aí comecei, comecei a correr e contando. A contagem de passos não é simples, obedece a um critério, matemática pura. O passo não é um metro, é 80, 85, e assim foi. Aí eu aprendi, falei, puxa vida, vou fazer isso nas corridas. E continuei fazendo. Então no treinamento eu fazia também. Eu vou agora no parque, tem uns trechos lá. Hoje a Cebó aqui dá 5.200 metros. E 200 metros. E você, vamos fazer isso aqui, está lá, vai dar 8.200. Os amigos de Ceu Jacó, tem outra opinião sobre a tal técnica de contagem. Olha, quando ele começa a contar, ele diz assim, eu não quero conversar com ninguém, fico sozinho, vai para trás e fica fazendo o passo. E é um péssimo amigo para a corrida nesse momento. Nós estamos aqui discutindo quanto espaço está dando, porque ele não está contando hoje. Hoje eu não estou contando. Mesmo na hora do alongamento, os cálculos continuam. Eu conto 30 cada alongamento. Para fazer justo um com o outro, não fazer uma mais, outra menos. Está entendendo? Então agora eu vou fazer alongamento. 30, eu conto até 30, terminar, né? 1, 2, 3, até 30. 24, sol! Seu Jacó nasceu na Grécia, se criou na Palestina e resolveu morar no Brasil. Mesmo depois de tantas viagens, ele ainda compartilha o pensamento de um importante filósofo grego. Eu sou grego, ele é grego, Pitáceres, né? Ele descobriu que os números é o começo da vida, e a vida mesmo é os números. Os números que encaminham a gente. Eles que empuram e que pensam o que a gente tem que fazer. Inevitavelmente, os números fazem parte da vida do seu Jacó. Aos 77 anos, ele mostra nas corridas o porquê. É concentração em meta, os dois juntos, concentração, porque quando eu corro, geralmente quando eu corro em competições, sozinho. E eu sei que daqui até lá, falta 3 quilômetros. E dali até aqui, mais 300. O senhor tem uma ideia de quantos passos o senhor já contou? A volta ao mundo. A volta ao mundo. Os troféus que tem em casa, dá para fazer uma volta ao mundo. Vamos lá então conferir. Comecei a ganhar troféus tanto que cheguei até hoje 190 troféus em 13 anos. É muita coisa. Correr pra mim é uma coisa, uma coisa louca. Eu quero completar 200 troféus esse ano. E olha que ele começou a correr há apenas 13 anos. Está enraizado em mim agora a corrida. Eu deixei de tocar pistão, deixei de jogar tênis. Olha, olha para mim. Não é para falar. Mas do jeito que eu sou, não me sinto nunca que eu tenha 77. O próximo passo, é claro, será correndo. De preferência com o neto de 6 anos, que na maternidade já ganhou a primeira medalha do avô. Sobre lá em cima, abro a porta, está a família, todo mundo lá, perto da cama da minha filha, que faz poucas horas que nasceu o neném Gabriel. E eu pego a medalha que estava aqui em cima e falei, olha, Ronit, essa medalha é para Gabriel e ele vai ser corredor. Eu vou fazer ele corredor. É uma religião, é uma religião, é uma religião. Você tem religião, essa é a segunda religião. Você tem que se converter, tem que acreditar nisso. É uma alegria. Você está aqui me entrevistando agora, não é uma alegria? Fala, eu te falo, é uma alegria. Já tô, já tô, a senhora me prometeu E eu não prometo nada Uma gravata Até hoje ainda não deu Amanhã às nove horas, não espere Faz trinta anos De este ser passado E até hoje O gravata não chegar, por quê? Você está dando uma concordância, senhor? Já tô, a senhora me prometeu Um, 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 um